Eu morro numa pessoa normal Poxica, quando eu morrer, torne o meu corpo Traído pela Hiakuza, me querem morto Eu me vi, atacado por subir Que é muito tarde pra mim É aqui que minha vida vai ter um fim Não te amar, tem uma opção Ele me deu o seu coração Os seus como um ser eu posso rir mais além Quando acharam que eu morri, eu virei Quem sou eu? Eu vou fuder todos vocês Vou realizar meu sonho Minha serra de destrói O caçador de memórias Saiba eu não sou um erói Que tenta pintar a ferrar Meio mara, meia, volto a serrar Coloco quem paga mais Foda-se pra o bem Sabe aqui eu sou o James A mim foi me dado rumo a escolher Me tornar seu cachorrinho ou então morrer Costida vou realizar meu sonho e se mirar Eu escolho o viver Me ajudar com essa merda no carro É bom que sabe eu mal queimar Vou te fazer me amar Porque quero tanto matar o demônio da serra Não me enabreço meus sonhos Pois é tempo, tempo, dia, sonhar Mas como você sou do tipo que eu menos odeio Pois eu sentirei remorso quando eu te partir o medo Não entendo porque todos querem o meu coração Capturar o demônio, pistola e a minha missão Já senti todas as pessoas morrer Então porque eu não consigo chorar Ai que o que aconteceu com você Não me soube que ia te matar E eu matei Fui eu no fim Toma queimar Pensei por mim Então eu era Só uma peça Se deseja ver o chefe Só me verá Vou te parar Power Choro, tira e te entra Tenho que a mata Magma Seus erros comigo vou carregar Nada Se até mesmo o demônio Controle e poda amar Nada Tudo que me resta é te abraçar Vou realizar meu sonho Minha serra de destrói O caçador de memórias Saiba eu não sou um verão Que tenta pintar ou ferrar Meio mara, meia moto a serra Coloco quem paga mais Fantasival ou bem Sabe aqui eu sou o James Só o homem Ao ouvir o som dos motores Alguns sentem raiva Outros Tentam escapar O herói do inferno Seu nome é temido por todos os demônios Pois cada demônio que ele devora Tem seu nome apagado da existência Jesus